Oi, meu compadre, meu compadre, como que vocês estão? Vocês estão bom? É, mais um dia, né? E olha o tiozinho aqui, de novo, trazendo umas quentinhas pra vocês, as fofoquinhas lá, desta novela, desses grandes youtubers lá de Tocantins, né? Que vocês devem saber muito bem quem são, não é mesmo? Da viúva, do árabe e da Raimundinha, do Tocantins, é, com novidades, agora vocês vão saber o que aconteceu com o vaqueiro, é, mas antes de dar início, dá um like pro tiozinho, antes de começar o vídeo, só que depois você esquece, como todo mundo, até no ar, quando vai ver alguns vídeos, eu já dou no início, mesmo sem saber o conteúdo, porque eu sei que depois eu, o vídeo pula aí, né? Eu tenho que voltar pra trás, etc. Mas vamos lá, minha comadre, meu compadre, mas antes, eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço, porque ela meteu a lenha no árabe, ó, é, mas do jeito dela, ela é muito fina, ela é muito educada, eu gosto dela, ela me lembra, sabe, aquelas professoras rígidas, sabe, que ali, sabe, que o aluno tem que seguir na linha, é, tem que ser assim, ó, ponta firme, e ela lembra também uma ex-diretora da minha escola, né, que era muito rígida, muito brava, né? Os professores têm que ser assim, porque hoje, se não, sabe, fica, Deus dará, e é por isso que hoje muitas vezes as crianças são reprovadas, por quê? Não estudam, porque, ah, os professores não podem fazer nada. Na minha época, comadre, não sei, na sua, comadre, os professores, os alunos tinham medo, eles tinham que entrar na sala de aula e aprender. E essa resenista, ela é porreta, ela é lá do Nordeste, olha, mas ela fez uma resenha sobre o vídeo, aquela live com o Abre, fez. Ah, ela descascou a lenha, não é porque ela falou aqui, defendeu o tiozinho, não, é porque realmente, analisando o que ele fez, foi muito feio, foi grosseiro, foi preconceituoso, e ela colocou totalmente os pingos nos is. Ela é uma leite, né, ela faz umas resenhas, assim, muito perfeitas também, e vocês vão amar se seguirem ela, tá? Eu tô falando de quem? Tô falando de Ana Mari, é, Ana Mari, viu, querido? Ó, você falou tudo, o que o tiozinho queria falar e o que o tiozinho não falou, você, ó, foi ali, foi ponta firme, ó, querido, um beijo pra você, tô contigo e não abro, tá bom? Tudo de bom, querida. Também quero mandar um beijo pra outra resenha, querida, que eu amo de paixão. A Rosemaria, ó, minha linda. Mas vamos lá, vamos fofocar. Comado e compadre. Bom, deixa eu começar aqui pro começo. O árabe disse que teve uma oportunidade, uma outra live que ele fez, né, que ele ganhou, né, que conversou muito, tal, isso, aquilo, e que ele ia ser o novo administrador, vaqueiro, né, dos pais da viúva. Hum, ok, tá. Agora uma pergunta Bom, todos sabem que o vaqueiro lá dos pais dela Sofreu um acidente de moto e quebrou a perna E aí vem a pergunta Bom, eu cansei de ver uma menininha pequenininha Na casa da mãe da buva lá Que era filha do vaqueiro Eu cansei de ver essa menininha lá Agora, se o vaqueiro não precisava de apoio Porque eu, no meu ponto de vista Eu acho que o vaqueiro precisava de apoio agora Por estar acidentado Não estar podendo trabalhar na sua profissão De quem? Dos patrões Quem eram os patrões? Os pais da viúva Por que eles não deram? A pergunta Por que eles dispensaram o rapaz? Se o rapaz vai ficar um mês, dois meses Ou até três meses paralisado E eles não queriam pagar o salário Olha Segundo a minha porguinha de lá Diz que a cidade ficou atorrecida Porque o rapaz é de lá Porque o rapaz é de lá, parece Né? E tem contasso, avisar Diz que o rapaz foi dispensado Que eles tiveram que desocupá-la Agora, por quê? Para quem? O árabe Aí nós vamos destrinchar Né? Eu Eu assim Eu estranho Porque Os pais da viúva São ricos Eles não conseguiriam pagar Dois, três meses Lá pro vaqueiro Que era tão bom Que tá já Um bom tempo Lá com eles, anos Não Tiveram que se pensar Mas são tão munheca assim Porque se eles são pobres Não tem condições Ah, então eu e o senhor é culmado Como vai fazer com o meu culpado? Ah, não Porque o processo de tiragência É o quê? Não sei como foi a gravidade Do dele quebrar a perna Mas Mas isto Né? É crime no meu ponto de vista Crime trabalhista Eu só fosse esse rapaz Eu procurava os direitos dele Não sei se ele deve estar procurando Isso, aquilo e tal Porque O que os pais da viúva fez Foi muito feio Deveriam ter apoiado o rapaz Se ele já tá lá Há um bom tempo Ou anos Ou se era o oficial O vaqueiro Por que eles pensaram? Depois essas pessoas Não tiram Deus da pouca É isso que me deixa incomodado É isso Sabe? Não tira Deus da pouca É pra lá É pra cá Querendo ser Sabe como fala assim Um símbolo Um significado Como fala assim Um motivo Das pessoas Sabe que as pessoas Agem assim Friamente Friamente E outras coisas E outras coisas também Que eu venho anotando É o seguinte Lá Cadê Aquelas Dezenas de cocás Que a viúva tinha Galinha de Angó Que ela andava lá Lembra? Os baldes de ovos E eu não vejo mais as cocás Né? Sumiram Com certeza Bateram Venderam Mas a viúva Não mostrou Porque ela sabia Que ia poder causar Isso É bens do sítio Isso O Marquinhos Filho do Edmilson Também Ó Tem porcentagem Né? E etc Agora se ela vai montar Pra lá Quem é que vai cuidar As galinhas De índio lá Ela já deu Fim Boa parte Né? Também não mostrou Ela é esperta Ela é esperta Né? Isso também O filho do Edmilson Tem porcentagem Agora se ela vai montar Lá pra casa Né? Da mãe dela Porque ela fala Que é um novo sítio De novo sítio Não tem nada Tem sim uma fazenda Que ela vai morar Na casa do vaqueiro Na casa Do quintal Da mãe dela Isso sim A verdade seja dita Não sei por que Fiquei rolando Pra falar isso Né? Ninguém é tão trouxa Assim Tão tonto Otário Pra não perceber Né? Cada coisa Depois vem falar Que os resenhistas Também Ah Me poupe-se Poupe-nos Poupe-nos Né, querida? E então E o pavão Que é do Edmilson O que vai fazer? Porque a mãe dela Não é um pouco Zelosa Com os animais Isso já deu pra notar Vai vender Vai matar também Como vai fazer? Né? E o Boissé Diz que tá lá no Maninho Eu vi uns vídeos Tempinhos atrás Do Maninho Marcos Lá Adoro Atrás da casa Da Raimundinha Furacão Tem um precipício Assim, ó Ele mesmo Diz que nem o trator Consegue subir Né os cavalos Só que tem que subir A pé Eu vi ele Subir uma boa parte O Edmilson Tinha um cuidado Tão grande Que aquele boi Colocava ele Num piquete Num piquete Pra não saber Um espaço Fechado Por causa Que ele Pra ele Pra ele Como que ele Levaram ele Lá pra casa Da Raimundinha Com um precipício Aqui Uma baixada Lá Na casa Da mãe dele Da mãe dela Também Ah, tá mal explicado Isso Tá mal explicado Tá muito mal explicado Bom Eu vou falar pra vocês Eu espero que não Mas eu acho Que Infelizmente Este O boi cego Do Edmilson Teve um triste Feito E vocês sabem qual é Eu não preciso nem falar Vocês podem até Desmentir Se faça um vídeo Mostrar Tá aquele aqui Eu vou Vim aqui Eu prometo Ó gente Eu me enganei E tá lá Mas Pela cobrança Que eu faço Outros resenistas Também fazem Os próprios escritos fazem E eles não mostram Pra mim Só tem um Eles abateram O boi cego Do Edmilson O boi cego Do Edmilson O boi que era Do Edmilson Né Porque Não tem como Deixar lá Na Raimundinha Com um monte De baixadas Barrancos Né Precipícios Na casa da mãe dela Que não tem Nenhum pouco De zelo Sabe que aquela mulher Vai ficar cuidando E poupe-se Poupe-nos Poupe Né Agora se ela vai Mudar pra lá Quem é que vai cuidar Dos cachorros Ali o guerreiro O gatinho Que é do Edmilson Que a viúva Nem mostra Ela não faz questão Eu nunca Gato é um bichinho Bonito Carinhoso Eu nunca vi Ela sequer Uma vez na vida Colocar o gato No colo Fazer um carinho Nunca vi Nunca vi Se alguém viu Olha me desculpe Mas eu nunca vi Agora outra coisa Que eu E minha torcida Do Corinthians Tá engolindo É essa De eles falar Que foram ajudar O pai Dela Porque estava Sem vaqueiro E eu não Engolindo Me poupasse Poupe Nos poupasse Ali foi O niúte O agradável Por parte Da viúva E do árabe A verdade Seja dita Porque ó Guaraí É uma cidade Pequena Precisou de um vaqueiro Era só o pai dele Ó O próprio maninho Arrumava o vaqueiro Estava lá Precisava o árabe Por que o árabe Tá indo? Porque não tá Tem retorno financeiro Lá no sítio A verdade Seja dita Os quiabos Não vingou Os queijos De trança Não vingou Os doces De leite Não vingou Enfim Não foi pra frente Não é a venda De leite Suficiente Mesmo ele tirando 200 litros De leite Não é o suficiente Aliás Vem cá Se todas aquelas vacas Que o maninho Entra Como é que são? O triplo de vacas Né? Que a viúva O árabe tem Dá 300 litros De leite E as vacas Do árabe Que são bem menos Bem mais poucas Dá 200 litros Hum Nossa Que vacas Poderosas Né? Me engana Que eu gosto Ainda tem gente Que passa pampa Licença Mas vamos lá Nacumar O bafo Lembra Que o bonito Fez uma live Há um tempo Atrás Que ele tinha Uma grande notícia Pra falar De um grande Projeto Né? Uma grande notícia Que ele iria dizer Que ele iria informar Né? O árabe Falou Fez isso em live Lembram? Que na próxima Isso ele fez uma live Acho que uma sexta Quinta-feira Que na próxima segunda-feira Quer dizer Quatro, cinco dias Ele estaria informando Né? Aí passou-se uma semana Ele mudou Quieto Não postou nada Não falou nada Aí ele fez uma outra live Falou Que tinha batido martelo Né? Com o pai Da viúva E que ele seria Um novo Né? Vaqueiro Uma semana O pai da viúva Deixou ele de Molho Né? Chá de cadeira O famoso chá de cadeira Lembram disso? Tem uma live Eu acho que essa live Que ele privou Tá que tá privada Porque ele falou Umas coisinhas a mais Acho que da viúva E a viúva não gosta Ele fala nada dela Ela gosta que tudo dela Fica assim, ó Nesse segredo Lembram disso? Mas muita gente Deve ter lembrado Né? Essa live que ele Noticiou Acho que essa live Não tá privada não Acho que uma outra Que tá privada Né? Então Bom Agora quando a gente A pessoa cai Em contradição A gente pega mentira Ele fez a live E falou Que o maninho Falou que tava precisando Lá de um novo vaqueiro Que o vaqueiro Tinha deixado Parece que o pai da mãe Dos pais da Fran Na mão Uma coisa parecida E que ele se já Plotificou e tal E acertou E belezinha Voltando Ele não tinha noticiado Que uma grande surpresa E ficou mais de uma semana Para responder E por que ele disse agora Que já acertou Tudo ficou acertado E tal e tal Então por que ele demorou Mais de uma semana Para responder Para falar o que ele ia fazer Mentiu, né? Olha o capeloto Eles não falam aqui Que é mentira Do capeloto Então por que tá mentindo? Que já acertou Lá na hora Então não foi bem assim, né? Porque ele demorou Mais de uma semana Para responder Que ele tinha acordado Bateu o martelo Ele fala bem essa palavra Com o pai da viúva E por que agora Ele vem fazendo a live Que tinha batido o martelo E tal E na hora Já assumiu E por que ele falou assim Ah, agora batemos o martelo Depois ele vem fazer Uma live com o João Falando que acertou Ele Ah Então não foi tão assim Tem um Hum Hum Não tá encaixando O que ele fala Uma coisa com a outra Ah Tá achando que tem Tonto aqui Tá achando que tem Bobo aqui É porque o pai dela Com certeza Eu acredito Eu acho É machismo Tá Que ele teve Ter dispensado O O Voto vaqueiro Porque Pra colocar O árabe no lugar Porque o árabe Não tinha mais o que fazer Não tinha renda Tá precisando Pagar as contas Né Isso e aquilo Então Né Aham Não surgiu mais Deve ter surgido mais O problema Lá, né Com o filho do Edmilson Marcos E tal Então tudo vem Se encaixar Verdade É mais bonito E que fica enrolando Acho que os outros É tontos Os outros É bobo Os dos inscritos Fala a verdade Ai Aquela cara De boi sonso Com aquela barba enorme Não corre pro cabelo não Você fica mais bonito Que o cabeludo A barba é esse tipo Tá horas Aff Marcos Tá vendo como você Pega na mentira As próprias Contradições Da pessoa A pessoa Fala uma coisa E depois O tiozinho ainda Vem mentir Ah Não faça isso Tiozinho Tem uma memória De elefante E um olho De lince Ele capta Aquela A florzinha Muxa Lá da plantinha Lá no fundo Tá Ai 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 Tá vendo como você Pega a pessoa Na mentira Fala a verdade Você arrancou O serviço Do maquilo Sim Foi isso que aconteceu Com certeza Né Fez os pais A viúva Com certeza Ficou em cima Porque ela não tinha Poder Né Bom Ela tem Como já disse Ela tem Sem prioridade De ficar no sítio Desde né Mas ela não pode Ficar lá Explorando o sítio Né Porque Sumiram muitos Bens De lá Carro Do Edmilson A moto Do Edmilson Os animais Sumiram tudo Né Ai Tem umas purguinhas Levantando isso Pra mim Eu vou trazer Esses detalhes Pra você Tá minha comadra Falar Ai vai procurar O processo No Jus Brasil Me poupa Se poupa É a mesma coisa De mandar Alguém procurar Uma agulha No palheiro Ah Não Me poupa Se poupa Minha comadra Vamos destrechar Esse vídeo É isso mesmo Mais tarde Tiozinho Volta com mais Quentinhas Mua